A CIDADE NO BRASIL 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 Eu só quero dizer, eu vou dizer 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 Eu vou 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 dizer, eu vou dizer Eu só quero lhe ver com você 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 Amém. 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 Nós sabemos, Senhor, que é poderoso. O nosso Deus é todo poderoso, nós Cristo amém. Amém. Nós sabemos, Senhor, que é poderoso. Amém. E nós sabemos, Senhor, que é poderoso. Queremos ser uma igreja que ama a sua palavra. E nos dias mais difíceis, permaneça que é. Nossa luta contra o pecado, e a luta foi vencida. Precisamos de você, pra chegar até o final. Queremos ser uma igreja que ama a sua palavra. E nos dias mais difíceis, permaneça que é. Nossa luta contra o pecado, e a luta foi vencida. Precisamos de você, pra chegar até o final. Queremos ser uma igreja que ama a sua palavra. E nos dias mais difíceis, permaneça que é. Queremos ser uma igreja que ama a sua palavra. E nos dias mais difíceis, permaneça que é. E nos dias mais difíceis, permaneça que é. Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 E eu colarei Esteja cada vez mais integrado na igreja, em Cristo Isso Legal Já pega o telefone, já marca, ó, é aqui e tal Se não fosse uma faixa etária, já indica aí pro outro líder É isso, Senhor Vamos nessa aí que a gente vai com Jesus, vai muito bem Amém? Amém Senhor, a gente mais uma vez te louva pelo privilégio de assentarmos na tua mesa, Senhor Quem somos nós, Senhor? Só pelo sacrifício de Jesus que a gente pode participar de algo tão glorioso E ter certeza do perdão dos nossos pecados Obrigado pelos teus sacrifícios, meu Deus, naquela cruz Por pessoas tão mais como nós, Senhor A nossa oração é que essa palavra seja posta em prática Que a gente viva pra glória do teu nome Amém A gente queira, Senhor, viver um evangelho de verdade Que perdoa, que sejamos pessoas amáveis Que queiramos agradar a ti, Senhor Muito mais do que o nosso ego, o nosso orgulho Muda a nossa vida, transforma a nossa vida, Senhor Por favor, ao longo dessa semana Essa é a nossa oração Em nome de Jesus Amém 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 Boa semana, querido Boa semana Boa semana, querido 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 Boa semana, querido